Eu sou de bebê a mais uma vez que eu não sou, não, não, só que eu não, não, só lá, acho que eu não é, porque eu peguei, 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 põe isso aí embaixo, só tá errado mesmo, deixa eu deixar aí nos comentários. Eu sei que oi, mano, já fiz uma polícia, vamos lá, já fiz o diabo, mano, Hã, eu falo, mano, eu sei que oi, mano, eu sei que oi, mano, eu sei que oi, mano, eu sei que eu estou aqui, eu devo ver oi, mano, eu sei que eu vou lá, então eu sou de perto de mim, eu sei oi, eu sei, eu sou, ok, então eu sei, E aí Tá, né, eu não quero ver. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.